Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais uma collab com as amigas de domingo, aquele vídeo que eu amo gravar, gente. Que todas nós gravamos o vídeo com o mesmo tema, eu, Jessica Make, Coisas de Jessica, Mania Vaidosa, Bruna Lima, Gabi Leal e Bárbara Lopes. Todas nós com o mesmo tema pra vocês e postamos juntas aqui, tá? Na verdade, é a segunda vez que eu estou fazendo a introdução, a primeira eu achei que já tava gravando, gente, até comecei. A fazer os trabalhos aqui e quando eu vi a câmera fez... Não estava gravando, por isso que eu comecei assim, tipo, meia maquiagem feita. E esse vídeo de hoje, gente, nós combinamos de fazer uma maquiagem usando apenas produtos de catálogo. O que seriam produtos de catálogo? Avon, Natura, Jequiti, Eudora, essas marcas assim, tá? E eu fiz uma reunião dos produtinhos que eu tinha aqui, alguns eu já tinha, tá, gente? Outros, coincidentemente, eu recebi esse mês da minha amiga Ariane Jeremias. Ela vende, Natura, Eudora, Avon. E ela me enviou alguns produtinhos. Recebi uma caixa do Brasil, gente, cheia de produtos nacionais. Eu tô já testando tudo, mas nem gravei recebidos ainda. Mas eu vou gravar, acho que depois que eu gravar esse vídeo, eu vou gravar recebidos pra vocês. E ela me mandou várias novidades, vários produtinhos novos aqui pra eu testar. Então eu já vou aproveitar pra usar algum desses produtinhos e outros que eu já tinha aqui também, tá? Então eu comecei o vídeo, né, que eu achei que eu estava gravando, já testando um dos produtinhos que ela me enviou aqui. Ela me enviou, ó, dois corretivos da Avon, da linha Power Stay, e ela me enviou em duas cores. Um foi a cor 115Q, que deve ser de quente, né, que foi essa daqui, que eu até usei aqui na minha pálpebra como base de sombra, sabe? Achando que estava gravando, mas não estava. E o outro ela me mandou na cor 135N. N deve ser de neutro, né? Então, teoricamente, esse daqui é um pouco mais amarelado e esse aqui é um pouco mais neutro. Esse que é um pouco mais amarelado, que é o mais clarinho, eu usei como base de sombra e achei que estava gravando e não estava, gente, ó. Não estava. Mas eu apliquei aqui e com a esponjinha da Eudora, que também é um produtinho de catálogo. Acho que só os pincéis, gente, que não vai ser de catálogo aqui. Mas de resto, tudo vai ser, tá? Aí eu usei aqui como base de sombra. Eu só tenho, gente, achei uma vergonha isso. Achei uma vergonha. Eu só tenho uma paleta de catálogo aqui comigo. Uma única, de sombra, né? No caso, eu quero dizer. E eu nem sei se ela ainda está em linha, porque já faz um tempo que eu tenho ela, gente. Essa daqui é da linha... Essa daqui é da Natura, e ela é da Natura Una. É a Palette Misty, que ela tem aqui seis tons, mates e cintilantes. É a única paleta de catálogo que eu tenho aqui. Ela é toda neutrinha. Eu já vou começar aqui já logo pelo marrom mais escuro, que ela tem seis tons. E esse marrom eu já vou aqui usar no meu côncavo. Uau! Eu nem me lembrava da última vez que eu tinha usado ela, gente, ó. E ela é bem pigmentada, ó. Muito, 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 muito pigmentada. Olha! Eu fui assim com força, achando que não ia sair produto, e saiu que saiu de montão aqui, hein. Eu vou pegar esses dois aqui, que são mais clarinhos, gente, pra fazer aqui a minha transiçãozinha, pra depois fazer o iluminado. E já vou aproveitar que esse aqui, que é um pouquinho mais escuro, e vou, ó, arrastar esse vezinho que eu fiz aqui, ó, um pouquinho pra dentro, pra depois ele encontrar com o contorno do nariz, tá? Daí nós temos três cores brilhosas nessa paleta aqui. Tem a dourada, tem essa que é meio prateadinha, e tem essa que é meio rosinha. Três corzinhas clássicas, tá? O dourado, apesar de ser lindo, ele é lindo, mas eu vou nesse aqui, tá? Que ele tá me chamando, essa cor aqui, ela é bem bonita. E essa cor aqui eu vou aplicar aqui na minha pálpebra. É um prateadinho, assim, meio... Meio prateadinho. Acho que eu vou colocar só um pouquinho do dourado aqui, gente, aqui no centro, só um pouquinho mesmo, só pra dar um tcharam, assim, pra maquiagem, tá? Só pra colocar um pouquinho mais de cor. Mas, ó, tô aplicando com os dedos mesmo, dando batidinhas, só pra acender um pouquinho aqui essa maquiagem, tá? Tô aqui fazendo uma transiçãozinha dela com as outras duas cores aqui no meio. E aí, com esse rosinha aqui, que é o mais clarinho de todos, eu vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha, mas eu ainda vou dar um tcharam a mais nessa maquiagem, tá, gente? Quando a gente... quando eu for aplicar o iluminador. Gente, uma coisa que eu não tenho de catálogo, nada, pelo menos eu procurei aqui e não achei, são delineadores. Eu me desfiz da maioria dos meus delineadores, eu fiquei, assim, só com os que eu mais usava mesmo, sabe? Então, eu não tenho delineador nenhum atualmente de catálogo, no entanto, eu achei aqui, ó, um zilhão de lápis. O que eu achei de lápis aqui, da Natura, esse é bem fininho, o que seria esse? É um retrátil da Natura Una, e tenho aqui o da Avon também, só que ele é azul. Aliás, eu nem sabia que ele era azul, gente. Por ele ser azul, vou usar tanto dentro quanto fora da linha d'água, tá? Eu tô tanto na vibe de maquiagem colorida, gente, que quando eu faço uma coisa neutra, se eu não boto um pouquinho de cor aqui, eu começo a ficar incomodada. Tem noção que eu cheguei nesse nível? Depois eu vou aplicar mais um pouquinho pra gente esfumar pra baixo, tá? Mas no cantinho externo, eu sempre gosto de usar preto, tá? Nesse cantinho aqui, ó, porque ele abre o olhar. Então, eu peguei aqui um retrátil da Natura pra forçar aqui um pouquinho preto na parte externa. Beleza, gente, por enquanto os olhos vão ficar assim, tá? Como eu falei, ainda vou fazer os acabamentos aqui. E eu costumo colar os cílios postiços antes de fazer a pele. Mas, como eu estou com duas máscaras aqui, tipo, que prometem ser muito bafo, eu quero aplicar elas sem aplicar os cílios postiços, tá? Nem sei, na verdade, se eu vou colocar os cílios, talvez eu coloque só no final, mas primeiro eu vou querer aplicar as máscaras. Então, vou pular essa parte dos cílios postiços e já vou logo direto pra pele. Recebi aqui dois primers faciais. Qual que eu vou usar? Esses daqui são novos, vieram aqui na caixinha da Ariane. Gente, vou deixar o link da Ariane aqui na descrição do vídeo, tá? Porque ela vende online, ela tem vários cupons de desconto. Vale muito a pena comprar com ela, porque sempre tem promoção lá, tá? Então, ah, isso aqui é uma base líquida. É a Power Stay, base líquida, 24 horas de duração. Gente, a pessoa aqui tá difícil hoje. Primer facial, só temos um, da Natura Una. Ele é um neutralizador de tons. Ele é um beijinho bem clarinho, mas eu não tô vendo aqui na embalagem se ele tem outros tons, tá? Eu acho que é um tom só. Vamos lá. Acho que eu vou aplicar até com um pincelzinho de base isso aqui. Nunca tinha... Acho que esse é o primeiro produto que eu tenho assim, gente. Um prime neutralizador... Além de primer, neutralizador de tons. Vou até colocar mais um pouquinho. Será que eu tô exagerando? É porque eu gostei dele, gente. Gente, eu gostei muito disso. Vocês não estão entendendo. Além de um blur, parece que ele sozinho já dá uma disfarçadinha nas manchinhas, sabe? Tô querendo passar mais ainda. Gente, hoje seria um ótimo dia pra testar aquele protetor solar com cor da Eudora, que eu mostrei pra vocês naquele dia dos produtos que, tipo, eu nunca tinha usado, sabe? Só que a minha amiga me mandou duas bases aqui. Ela me mandou a Power Stay da Avon, que é a 24 horas de duração. E ela me mandou o Serum Base Nudimi da Natura. E diz que tem alta cobertura, leveza e efeito natural. Deixa eu colocar um pouquinho das duas aqui na minha mão pra ver qual das duas eu vou usar. Eu vou usar que for mais leve, tá, gente? Porque como é durante o dia aqui, ainda vou dar uma saídinha hoje. Então, pra eu não sair toda rebocada, eu vou escolher um que tenha uma cobertura leve. Que aparentemente é o da Natura, ó. O da Avon... Ixi, o da Avon é mais reboco, gente. Eu vou resenhar esses produtos pra vocês. Vou gravar um outro dia aqui, usando esse da Avon. Mas hoje eu vou usar essa Base Serum Nudimi da Natura. Ela é líquida, gente. Mas ela tá prometendo aqui alta cobertura, leveza e efeito natural. Na caixinha, ela não fala se ela é mate, se ela é hidratante. Então, vamos descobrir aqui, né, gente? Bora lá. Eu não sou muito boa com base de escorrer na cara. Então, eu vou moderadamente aqui aplicando e vou espalhando com a esponjinha da Eudora. Que eu não estou a fim de usar, de sujar minha roupa de base. Toda vez que eu uso essas bases, gente, eu faço isso. Toda vez. Aí, pra tirar esse aqui da roupa... Nossa, é só pela misericórdia divina. Por isso que eu tô indo aqui devagar, tá? Agora eu vou colocar só um pouquinho aqui embaixo pra escorrer aqui na parte do pescoço. Olha, gente, eu acho que eu até apliquei na testa toda, mas aí depois eu lembrei e apliquei só nessa metade do lado de cá do rosto. Deixei essa aqui sem nada. Assim, dizer que ela é de alta, alta, alta cobertura, eu já vi base de cobertura mais alta. Mas que ela tem uma cobertura boa, bem boa, e um acabamento bem bonito, olha só. Eu só não apliquei nessa parte aqui. Na testa eu já apliquei. Ó. Ainda não sei se ela seca, tá, gente? Mas ela deixa um vício aqui muito bonito, ó. E tem uma cobertura ótima. E nem preciso dizer pra vocês que ela é fininha, porque acho que dá pra ver aqui, né, ó. Eu tô aplicando ela com o maior cuidado do mundo pra não escorrer na minha roupa. Gente, eu não sei se a base vai secar, se ela vai durar, mas a única coisa que eu sei é que eu tô apaixonada pelo acabamento dela. Eu tô muito apaixonada. Até fui buscar aqui um pedacinho de papel pra gente ver aqui a questão da transferência. É uma base que transfere. Ela vai precisar aqui ser selada com pó, tá vendo? Mas o acabamento dela é lindo. Eu não sei se eu teria que dar mais algum tempinho aqui pra ela secar, gente. Mas, enfim. Vamos seguir aí. É... Eu tenho vários corretivos, tá, de catálogo. Eu tenho o corretivo da Eudora, eu tenho o corretivo da Natura Una, que é aquele de alta cobertura, que eu simplesmente sou apaixonada por ele. O corretivo Aquarela, que todo mundo gosta. Então, eu tenho vários corretivos. Todos eu ganhei da minha amiga Ariane Jeremias. Te amo, amiga. Obrigada, mas estamos com produtinhos novos pra testar, né? Eu coloquei essa cor aqui na pálpebra e agora eu vou usar essa cor aqui um pouquinho mais escura, que é a 135N, pra fazer aqui o meu iluminado. Pelo que eu percebi na pálpebra, não é um corretivo de alta cobertura. Acho que ele tem uma cobertura, assim, mais média, sabe? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Corretivo líquido, promete 18 horas de duração e só isso. E ele é Power Stay. Então, vamos usar ele aqui pra fazer o iluminado. Ele também é bem fininho, gente. Bem fininho. Dá pra perceber, assim, sabe? Quando a gente aplica, assim, que ele é super fininho, ele é mais fino que o Aquarela, da Natura, tá? Ó, eu acho que ele tem uma cobertura leve, gente. Não é nem média. É uma cobertura leve pra média, sabe? Vocês viram que ele quase que desapareceu aqui? Ele deu aqui uma iluminada. Tá vendo que eu fiz um risco aqui pra dar uma levantada nessa parte? Então, dá pra ver que é manchinha dele, mas ele diluiu, assim, muito bem na base. Acho que os dois, inclusive, fizeram um par perfeito. Aqui, o que tá pegando só vai ser o esquema da duração, né? Da resistência e da duração. Eu vou fazer aqui o contorno. Eu tenho dois produtos que eu posso usar pra fazer aqui de contorno, tá? Quer dizer, um deles eu não sei, porque esse aqui é blush, né? Deixa eu ver. Ela me mandou, ó, esse duo da Eudora que chama Rosa Marcante, ó. Tem esse tom aqui que ele é um blush, né? Eu tenho esse outro aqui da Natura Una, que inclusive esse aqui eu ganhei da Jessica Make. Tem esse duo aqui, ó, de contornar e iluminar. Deixa eu fazer aqui um primeiro teste. Se não der certo com esse aqui da Eudora, que é novo, eu uso da Natura. E ele é um teteco mais rosadinho, mais da, hein? Eu vou dar preferência pro Deudora porque... Só porque é novo, tá? Esse daqui, gente, é da Eudora Glam. É o Skin Perfection e é o duo Rosa Marcante, tá? E eu tô usando esse lado aqui mais marronzinho. E eu achei que deu perfeitamente aqui pra fazer um contorno, gente, bem sutil. Por hora, eu estou amando e continuo amando o acabamento aqui da minha pele, tá? E agora eu vou usar esse mesmo duo, só que agora eu vou no blush, né? Só que do lado rosado. É bem o estilo de cor que eu gosto, sabe? Chinelada ou não chinelada? Chinelada porque eu não sou obrigada. Porque essa cor dele é muito linda. Muito linda, sério mesmo. Agora vamos aqui para o iluminador. Gente, eu tenho dois iluminadores, tá? E eu quero usar os dois. Um é clássico, nunca tive coragem de desfazer do meu. Aquarela não sei o que marmorizado. Acho que é iluminador marmorizado da aquarela. Esse é antigo, tá vencido? Tá vencido. Por mim, é conta e risco. Eu cuido muito bem das minhas maquiagens, gente. E eu uso maquiagem vencida sim, tá? Então faz tempo que eu tenho esse marmorizado aqui da Natura Aquarela. E eu tenho esse aqui também da linha Skin Perfection da Eudora, tá? Que é o iluminador facial deles. E eu quero usar os dois. Só que esse daqui ele é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais pele, assim, que é o que eu tô usando. E esse daqui é pra make mais glam, ó. Na verdade, nem tanto, né? Tinha até os dois meio parecidos, mas de qualquer forma eu decidi que eu vou usar os dois, eu vou usar os dois. Eu vou usar o da Aquarela antes do pó, só pra dar aquela iluminada mesmo e o da Eudora eu vou usar por cima pra dar aquele estourinho, sabe? Esse marmorizado não tenho o que dizer porque a gente já conhece, sabe que ele é maravilhoso, né? Gente, eu enrolei pra caramba pra aplicar um pó aqui porque eu queria dar um tempinho pra ver se a base secava, tá? E ela secou mesmo depois que ela ó, depois que ela seca ó, ela já não fica grudando. Mas mesmo depois que ela seca ela ainda transfere um pouquinho mas é pouco bem pouco eu estou em love tipo, em um caso de amor com essa base que ela é uma base serum ao mesmo tempo um detalhe, gente quando eu peguei ela aqui tava mais líquido sabe, um líquido mais transparente aqui em cima mais pigmento normal ela é assim mesmo vem escrito aqui que você tem que agitar bem antes de usar tem que agitar bem e a Natura diz aqui que ela é mais que ela é a mais alta tecnologia para uma base sem precedentes sem precedentes que são 24 horas de leveza vitalidade e efeito natural na make up permite a construção de cobertura de leve a alta não marca poros e linhas e é resistente a água com tecnologia oxigênio que permite que a pele respire como se você não tivesse maquiada e extrato de chá verde que ela recupera a energia por isso que ela é sérum porque ela também tem tratamento gente ela é uma base que deixa a pele respirar gente eu tô num amor com ela que vocês não estão entendendo tipo desde a hora que eu apliquei que eu tô assim ó gente gente sério mesmo resisti até agora né tô amando a base mas é hora de selar com pó ai você é obrigado a selar com pó Sandra a base não secou não é só a questão da base gente o pó é o acabamento o pó dá leveza pro contorno que você fez o meu aqui tá sutil mas o nariz acaba ficando mais marcado o pó sela a maquiagem porque a maquiagem tem que ser selada eu recebi esse pó aqui ó que é da linha mate real da Avon também é novo tá daqui da minha amiga e ela me mandou na cor beige médio e diz que ele é tem o acabamento mate ele é um pó com cor então eu vou usar ele muito de leve tanto que ele vem até com a esponjinha pra ser aplicada com a esponjinha então eu vou usar ele com um pincel e eu só vou caprichar um pouco nessa parte aqui dos olhos ó onde eu apliquei o corretivo vou dar uma caprichada aqui na parte de baixo dos olhos vou dar aqui desse lado do nariz né que é onde a base que é onde a base costuma sair primeiro aqui mais na região T sabe onde a base sai primeiro na testa aqui do lado do nariz aqui e no queixo aqui eu peguei até um pincel menor né que concentra bastante produto pra dar esse acabamento e no restante do rosto gente vai ser esse aqui ó só pra dar aquela seladinha mesmo entendeu dessa vez eu vou aplicar pouco pó mesmo prontinho gente hora da bruma fixadora haha acharam que eu não tinha uma bruma fixadora né apesar de que essa bruma aqui é da Avon daqui gente essa eu lembro que eu recebi acho que da Avon daqui através da Octoly então não sei se a Avon do Brasil tem bruma fixadora mas essa daqui é da linha True Color tá e é um serum spray fixador a bruminha tá secando aqui gente eu não gosto nem de encostar em mim depois que eu aplico bruma porque você quer ver secar gato make é você aplicar bruma na cara que é pra fixar pra sentar o pó tudo bonitinho aí depois você vem e taca a mão e encosta aqui aí que você tira a bruma você tira metade da make junto agora gente eu vou aqui pra uma das partes que eu tava mais ansiosa que são as máscaras de cílios eu recebi duas gente praticamente iguais só que de marcas diferentes acho que eu vou fazer até um vídeo comparando essas duas máscaras e eu vou fazer essa semana ainda gente mas até a embalagem delas são exatamente iguais a Natura Una lançou primeiro com o nome Secret né volume, alongamento definição e curvatura e depois a Eudora lançou acredito que faz pouco tempo a Eudora chama Magic mas o que muda aqui é apenas a cor da embalagem elas tem um aplicador tipo mágico entendeu ó ela tem um negocinho aqui na ponta que você gira tomara que esteja focando deixa eu até aproximar ele fica mais compridinho com as cerdinhas maiores e aí quando você gira ó você vai girando ele vai ficando pequenininho ó com as cerdinhas menores as duas tem o mesmo aplicador aí diz que nessa parte aqui ela alonga e dá volume olha gente a terceira posição me chamou mais atenção não sei se depende das outras duas mas eu vou deixar pra entrar em detalhes na resenha tá é bom que eu já uso elas a primeira vez do outro lado eu vou usar da Natura cadê você só que eu vou usar o contrário eu vou usar primeiro a posição pequenininha ou eu usei o lado da Eudora errado entendeu e esse lado aqui ficou muito melhor ou ou a gente vai descobrir na resenha nossa eu estou sentindo falta de um cílio puxice e vou dizer um negócio pra vocês gente eu odiei esse fixador de maquiagem da Avon odiei ele é um fixador de maquiagem ele não é uma bruma essa droga aqui e aí eu apliquei como se fosse uma bruma e agora ele tá tipo parece que tem um plástico na minha cara todo aquele efeito maravilhoso que eu tinha conseguido com a base entendeu ele desfez tope da vida não devia ter usado agora eu tô vindo aqui com o iluminador da Eudora gente aquele que eu mostrei junto pra vocês esse aqui eu só vou dar ó o estourinho que eu falei que eu ia dar porque o da Natura ele ainda tá aqui ó eu apliquei o pó por cima mas era só pra ele dar aquela iluminada geral agora o da Eudora eu já tô usando pra dar aquele estourinho e agora bora finalizar aqui com um batom gente eu também recebi um monte novo aqui da Ariane eu recebi esse gloss ultra gloss da Avon batom líquido de 16 horas de duração eu recebi esse daqui em bala que é lindo também ó que é a cor malvalínico acho que é isso gente dois de Eudora tá um de Eudora Glam que é o Matte Fix e recebi esse daqui de Eudora Soul que é o Magic que eu acho que é lançamento e é ele que eu vou escolher usar porque ele tem uns brilhinhos só por causa disso gente do céu eu espero que vocês consigam ver a lindeza desse batom humm eu tenho a impressão que no vídeo não vai aparecer ele é maravilhoso maravilhoso olha gente confesso pra vocês que eu estou sentindo falta de um cílio postiço aqui tá mas em respeito a máscara as máscaras que eu usei eu não vou aplicar os cílios postiços eu vou terminar o vídeo assim mesmo e assim só um resumo de tudo que eu usei odiei 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 mil vezes a bruma a base da Natura eu tô num amor tanto a base quanto esse batom que eu acabei de aplicar tudo novo que eu testei aqui eu amei tá não tenho nada pra dizer inclusive desse corretivo que ele tem uma cobertura bem levinha gente também tô sentindo falta de uma parte aqui mais iluminada porque eu usei pó da mesma cor no rosto inteiro né então como esse corretivo aqui ele tem uma uma cobertura bem levinha como vocês viram então eu usei o mesmo pó aqui pra selar o mesmo que eu usei no resto do rosto então aqui é eu tô sentindo assim uma falta de uma iluminação tá mas isso não é culpa do produto é culpa da falta de produto que eu poderia ter usado um pozinho um pouquinho mais claro aqui e já resolveria isso eu posso resolver agora inclusive as máscaras eu confesso que eu vou precisar usar mais uma vez gente pra poder fazer a resenha das duas pra vocês tá pra eu poder ter um pouco mais de opinião mas o resto só amor por tudo que eu usei por tudo que eu usei por tudo 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 mais um carinho especial pra esses dois produtos que ganharam meu coração me conta aqui nos comentários gente se você já conhecia algum desses produtinhos que eu usei se tem algum que vocês acham que eu deveria conhecer dessas marcas de catálogos se inscreva no canal se você não for inscrito ativa aí o sininho das notificações me sigam lá nas redes sociais porque eu tô sempre lá conversando batendo papinho com vocês eu sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo inclusive das meninas que gravaram o vídeo com o mesmo tema que eu vou correndo lá conferir vamos comigo gente um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus beijãozão beijãozão e Obrigado.